Então agora nós vamos começar uma entrevista com os estudantes coreanos que estão fazendo uma manifestação na parte externa do Fórum Mundial de Educação, reclamando algumas questões da educação coreana, então é uma manifestação contra o governo coreano e eles fizeram de forma bem criativa, utilizaram o logo do Fórum falando a educação real e de forma muito espontânea eles conversam com os visitantes do Fórum. Isso é uma exposição sobre a realidade da educação do Fórum Mundial. A professora do Fórum Mundial é conhecida sobre o trabalho do Fórum Mundial, mas o que eu queria dizer sobre isso, sobre os problemas de educação do Fórum Mundial. Então, nós estamos aqui para mostrar o real, real, real coisas acontecendo no Fórum Mundial. Então, primeiro, nós temos uma espécie de curfície de maestros. E a tarde é muito longo. Quando eu tinha uma educação do Fórum Mundial, minha escola estava 8 horas da manhã e est Antonia 10ºC. E em geral, os professores de korea estudantes dormem apenas 5.4 horas. Eles estão sofrendo de falta de solitude. Os professores sempre dizem que estudem mais difícil, então você entra na universidade. Eles estão todos dizendo sobre isso. E é apenas um curso de estudar. Ok, ok. Mesmo que eu estarei, às vezes é um curso de estudar. O World Education Forum é feita em Incheon, em South Korea. Mas nós não somos convidados. A korea professora união, alguns NGOs, para o uso de riqueza. E nós estamos mostrando a realidade que o governo não quer mostrar. Eu não posso te dizer o nosso e-mail adres, mas nós podemos te dizer. Mas eu posso te dar o nosso e-mail adres. Mas eu posso te dar o nosso e-mail adres. Ah. Isso é um link na pós-vídea. Um. 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 vamos mostrar um pouco, aqui é um espaço que as pessoas assinam um cartão que eles vão enviar para o governo da Coreia também, então você vê aqui os protestos e as principais manifestações que então eles chamam de Exaggerated Korean Education também, e várias outras exibições, eles põem alguns gráficos, também o que eles chamam de punição de disciplina, entre outras reclamações também, como namoro na escola, uso de celulares, entre outros pontos. Então a ideia é compartilhar um pouco com a rede da campanha, esse tipo de manifestação, nós temos assim informações aprofundadas, mas dá para dar uma ideia do que os estudantes estão fazendo. E aí eles mostram a foto da presidente coreano, aqui também sempre tem alguém acompanhando, né, sempre tem alguém observando, alguém da polícia também, da impressão, mas aí as pessoas do fórum vão passando e vão vendo um pouco dessa realidade que é apresentada por esses estudantes. E o que ela falou é que não... as associações de juventude não foram convidadas para o fórum. E aí associações de juventude não foram convidadas para o fórum. E aí